Boa noite, plateia! cqc.com.br Olha, eu vou te dizer uma coisa, é a plateia mais quentinha, mais gostosinha, mais saudosa do Brasil! Tavam com saudades da gente, mas tá lá pra sentir o calor dessa galera. Eu tô sentindo, eu vou falar uma coisa, olha só esse cenário, eu queria pedir para o nosso diretor Neri, Neri, mostre esse cenário, olha só, olha as curvas aerodinâmicas desses caras. Olha aqui, olha aqui, sensacional! Olha que coisa maior! Vamos fazer uma coisa, eu vou começar o programa de hoje com ele, o maior fenômeno da televisão brasileira desde Sassá Mutemba, o Tonho da Lua do telejornalismo brasileiro, Marco Luque! E aí galera, realmente Sassá, é uma satisfação, abismal, estar aqui novamente em 2009, força total. Perfeitamente, abismal. Agora do meu outro lado ele, o homem que elevou a estatura do telejornalismo deste país, o colosso de rodes dos pampas, Rafinha Bastos! Muito obrigado, Sassá! Olha, é isso? Parece milhão! Muito bom gente! É um grande prazer fazer mais um ano de CQC e estar com vocês toda segunda-feira, aqui na Bandeirantes. Perfeitamente, nós estamos colaborando com o Desemprego no Brasil, não demitimos ninguém, eles ainda vão ficar por aqui há algum tempo. Agora é o seguinte, Marco Luque, onde você passou férias? Eu passei num lugar bacana, mas em vez de eu falar onde eu passei as férias, eu vou te mostrar um presente que eu trouxe pra você, você adivinha onde eu passei as férias? Ó, o uísquinho na Escócia, hein? Não, no Paraguai. Até o Paraguai, eu gosto da cultura paraguaixa, sabe? Paraguaja? É, solos de arpa, chilaver, cinema independente paraguaio. O cinema independente paraguaio. Fantástico! Abismal você, né? Sim, você pode tomar com tranquilidade, é uma falsificação quase perfeita. Perfeitamente, eu vou guardar. Dói a cabeça dois dias depois, ó. Muito bem, o senhor Marco Luque agora é o seguinte... E você tá... diga, onde você passou as férias? Eu resolvi relaxar, entendeu? Deixei minha mulher em casa, sozinha, e fui pra Turquia. Resolvi, entendeu? E você, Rafinha? Eu passei na casa do Taz. Aliás, Taz, presente pra vossa senhoria. Que bom que o Luque trouxe aí mais um falsificado, porque eu sou a mulher detonando uma garrafa. Uh, que festa! Ai, meu...